Dos centenas de livros que eu li ao longo da minha vida, seis deles foram os que mais tiveram impacto ao longo de tudo o que eu vivi. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você não apenas que livros são esses, como algumas das lições mais memoráveis que ficaram comigo. Livro número um fala sobre a vida de algumas das pessoas mais brilhantes que já viveram por aí. Então tem caras tipo o Thomas Edison, que tem mais de mil patentes no nome dele, e sendo uma delas a Lâmpada, um troço que talvez já tenha ouvido falar por aí. Caras como o Henry Ford, que foi um cara que, enfim, revolucionou a indústria automobilística, e até hoje tem o nome dele ali na empresa. Ou então o Rockefeller, que foi um dos homens de negócio mais famosos da época, e tinha um patrimônio que atualizado dava, sei lá, 450 bilhões de dólares para valores de hoje, mais ou menos. Um pessoal que tinha, enfim, um sucesso bem relevante na sua vida. E nesse livro, o Napoleon Hill, ele ao longo de mais de duas décadas estudou o que pessoas de sucesso tinham de diferente. Porque, afinal de contas, muitas pessoas nasceram com muito dinheiro e não tiveram sucesso. Muitas pessoas tinham boas conexões e não tiveram sucesso. Muitas pessoas vieram do nada e tiveram sucesso. Então, como explicar como essas pessoas chegaram até onde elas chegaram? E ele descreve as distrações e lições que ele aprendeu no maravilhoso A Lei do Triunfo. Esse foi o primeiro livro de autodesenvolvimento que eu li, que realmente me impactou de maneira profunda, e começou a me ajudar a entender de que se eu queria ser uma pessoa diferente, eu precisava agir de maneira diferente. Tem várias lições maravilhosas ao longo do livro. A minha particular favorita é o hábito de fazer mais do que obrigação, que é uma das características que as pessoas de sucesso da época dele tinham como algo muito demarcado. Porque é curioso que muita gente queira receber as coisas, mas não esteja disposta a colocar ao trabalho. E se você parar para pensar, a natureza funciona um pouco dessa maneira. Na hora que um cara vai lá plantar alguma coisa, vai plantar feijão, ou arroz, ou uvas, ou sei lá o que for, ele prepara a terra, ele planta, e a terra vai prover o que ele colocou e um pouco mais. Então, se você quer colher primeiro, você precisa plantar. Essa é a lei da natureza, e quando você aplica isso para as relações humanas, é uma das coisas que, segundo Napoleon Hill, leva esses caras ao sucesso. Uma das frases mais maravilhosas que tem no livro, na minha opinião, é que todos nós somos hábeis para arranjar álibis e desculpas para apoiar os nossos erros. Então, o resumo da história é que se você quer uma vida diferente, você precisa se transformar em uma pessoa diferente. Livro número 2. No mundo ocidental, especialmente aí no século XX, se estabeleceu muito forte uma ideia de metodologia científica em que se você quiser compreender um fenômeno, você isola esse troço, observa, identifica as relações de causa e efeito, e assim você vai conseguir ter muita clareza sobre o que esse troço é. Mas, se você parar pensar, esse troço tem um problema. Quando você pega a chuva, por exemplo, sim, você pode olhar para a chuva com uma relação de causa e efeito, do tipo, tem a nuvem lá, a água está pesada, a temperatura cai, faz com que a água precipite, e isso é a chuva. Causa e efeito, pode ser. Só que quando você olha pela chuva por essa perspectiva, você está perdendo muito do que está acontecendo por trás, porque você está ignorando o ciclo da água. Então, como é que a água se movimenta pelo planeta, como é que ela cai, como é que ela é absorvida pelo solo, vai para os oceanos, vira vapor, e assim todo o troço funciona. E quando você para para pensar, relações de causa e efeito, elas são meio que exceção do que acontece por aí. A vida é cíclica, a colheita é cíclica, o dia é cíclico, o ano é cíclico, a economia é cíclica, tem, sei lá, infinitas coisas que são cíclicas, e no entanto, a gente ignora esse aspecto natural dos fenômenos para tentar criar uma relação de linearidade que simplesmente não existe, a gente está enfiando a partir da nossa cabeça. E um livro que explora isso de uma forma muito interessante é A Quinta Disciplina, do Peter Seng, em que ele traz muito desse conceito do pensamento sistêmico e como as coisas não são tão lineares como a gente pode pensar à primeira vista. E ele menciona, por exemplo, o quanto que a gente tem fenômenos e soluções de curto prazo que acabam desembocando em problemas de longo. Vamos imaginar que você, hipoteticamente falando, odeia o seu trabalho, você quer que seu chefe seja atropelado se for possível, e você tem uma carga de estresse muito alta no seu dia a dia. Pode ser que, por conta disso, você resolva que tomar uma cerveja pode ser uma forma legal de você atenuar o nível de estresse que você tem. E aí você baixa seu estresse artificialmente, seu chefe percebe que ele pode entochar mais trabalho na sua bunda e aí ele te deixa mais estressado e você começa a depender do álcool cada vez mais. Isso é um exemplo de uma solução sintomática, você está tentando apagar o sintoma do estresse dependendo de álcool que vai desembocar potencialmente num problema de longo prazo. E o que você está fazendo é ignorando a causa raiz de que você não está emocionalmente bem para lidar com esse cenário. E aí ou você muda de emprego, ou você trabalha suas emoções, ou sei lá o que for. Fato é, quando a gente olha para as coisas de maneira linear e simples e ignora o elemento sistêmico, a gente perde muita coisa. E uma das frases maravilhosas que tem no livro é que problemas de hoje vêm das soluções de ontem. Livro número 3. Talvez você não saiba disso, mas 70% dos problemas que existem em relacionamentos são problemas eternos que eles acontecerão de novo e de novo e de novo enquanto este relacionamento existir. Coisas do tipo, uma pessoa é super extrovertida e ama sair, a outra pessoa é super introvertida e gosta de ficar em casa. Uma pessoa adora gastar dinheiro loucamente, a outra pessoa é um pouco mais cuidadosa e gosta de economizar. Uma pessoa é completamente maluca e a outra pessoa é sensata, sei lá. Tem vários tipos de questões ali que você vai ter nessa dinâmica com o seu parceiro e você precisa encontrar uma forma de saber lidar com essas questões que, uma vez mais, elas vão continuar aparecendo enquanto o seu relacionamento estiver existindo também. E para isso existe o maravilhoso Os Sete Princípios para um Casamento Dar Certo, o John Gottman, em que ele tem não apenas achismos e especulações, mas dados a partir de uma extensa pesquisa científica que ele fez na Universidade de Washington. E das várias coisas interessantes que ele traz no seu livro, ele traz, por exemplo, a questão dos compromissos temporários. Que é a ideia de que, às vezes, você está lá com o seu parceiro ou com a sua parceira e vocês não têm certeza se um dado curso de ação para resolver é o suficiente. Então, sei lá, você quer sair, outra pessoa quer chegar cedo em casa e aí vocês combinam um dado horário. Vocês não têm certeza se isso vai dar certo. E é aí que entram os compromissos temporários. Você assume um compromisso temporário de testar e depois vocês revisitam se as coisas não derem certo. Se deu certo, ótimo. Você resolveu o problema. Se não der certo, você pode sentar e revisitar de novo de uma forma que não seja emocionalmente pesado para o relacionamento. Esse livro é um livro que absolutamente transformou a maneira como eu lidava com os meus relacionamentos e eu tenho certeza que vai ser muito bom para você também. Uma citação maravilhosa que existe nesse livro é que Casamentos são bem-sucedidos na medida em que os problemas que você escolhe ter são problemas que você consegue lidar. Livro número 4 Você realmente está criando a vida dos seus sonhos? Porque a verdade é que a gente meio que entra um pouco na norma social do que você deveria fazer, né? Tipo, você vai para a escola, aí depois você vai para a faculdade, aí você arruma um emprego, aí você casa, tem filhos e trabalha até os 60 anos quando você se aposenta. Só que tem um problema com essa história. Primeiro que você está abrindo mão dos melhores anos da sua vida para com 60 anos você poder, de fato, desfrutar da vida. Esse troço é bizarro. Dois, existe uma probabilidade muito grande que a aposentadoria até você fazer 60 anos vai ter explodido até lá, então você pode se ferrar pesado nessa história. E ainda assim, se você for do tipo de pessoa que ama trabalhar e junta dinheiro pra caramba e tem uma empresa e tudo mais, é provável que quando você chegar nos 60 anos você nem vai querer se aposentar para começo de conversa. Então isso meio que acaba com o próprio propósito da aposentadoria. Esse é o Trabalho 4 Horas por Semana do Tim Ferriss e é um livro que ele me ensinou a importância de eu valorizar o meu tempo, que eu preciso desfrutar da vida não quando eu tiver 60, mas quando eu tiver 20, e 30, e 40, e 50 e 60 também. Mas eu não posso entrar num plano bizarro de trabalhar para me aposentar depois dos 60 porque isso, sei lá, é a norma social de como as coisas deveriam funcionar. E nesse livro ele traz várias dicas super interessantes sobre como é que você pode conseguir criar mais tempo ao longo do seu dia até quem sabe atingir a epítome de trabalhar apenas 4 horas por semana, o que seria maravilhoso pensar em dependência financeira, mas enfim, é uma coisa que não precisa chegar exatamente nesse nível, mas pode te ajudar a liberar a sua vida para fazer as coisas que você ama. E uma citação maravilhosa que existe nesse livro é de que se a receita é ruim, não importa quão bom de cozinha você é. O quinto livro tem justamente a ver com esse último, que é, pô, André, lindo e maravilhoso, adoraria poder trabalhar 4 horas por semana e ficar rico, tipo, com 30 e poucos anos, rola fazer isso? Como é que eu faço aí investindo? Então, não. Se você investir, não vai dar certo, justamente porque investimentos, eles demoram muito tempo para funcionar. Se você pegar aí investidores, você vai ver dois tipos de caras, você vai ver, tipo, o Warren Buffett, que é um vovôzinho simpático que ficou rico depois de muito velho, e beleza, ele está muito rico, mas ele só ficou rico depois de velho. Ou então você vai ver o seu guru financeiro favorito, que tem lá, sei lá, os seus 30 e poucos, mas que ele não ficou rico com os investimentos, ele ficou rico vendendo curso para você sobre investimento. Percebe a diferença? Então, é isso que está rolando. Então, assim, esse livro é o The Millionaire Fastlane, que uma tradução livre é a via expressa do milionário, que ele vai explicar para você como é que você consegue enriquecer mais rápido e se aposentar em, sei lá, 5 a 10 anos, que é um panorama muito diferente do que você se aposentar com 40 anos de trabalho. E o livro é super interessante, basicamente a ideia é que você precisa criar sistemas que geram dinheiro. Esse sistema, idealmente, tem que ser seu, ele precisa te dar um alto grau de controle, por conta de tudo isso, claro, mexer com altos volumes de dinheiro e permitir que você tenha uma baixa dependência do seu tempo. Se você conseguir criar um negócio que ele consegue gerar altos volumes de dinheiro, seja vendendo coisas caras, tipo um imóvel, seja vendendo coisas em altíssimo volume, tipo um curso online, essa é uma forma de você acelerar drasticamente a sua vida financeira. Uma frase incrível desse livro é milionários são forjados por processos e não por eventos. O que me leva ao sexto livro, que foi talvez o livro que mais tenha impactado a minha vida, porque ele fez com que eu mudasse a minha carreira. Eu tinha uma empresa que estava focado em treinamentos e por conta desse livro eu resolvi transformar isso numa consultoria de competitividade futura e ajudar organizações do presente a se transformarem em empresas do futuro. Esse livro é nada menos do que reinventando as organizações do Frederic Lallou, em que ele vai trazer um parálogo magnífico sobre como as organizações que existem hoje, elas emulam níveis de consciência humano, do mais primitivo ao mais evoluído. E as organizações mais futuristas, algumas das quais já existem no planeta hoje, são organizações altamente baseadas em autogestão, integralidade do ser humano e um propósito evolutivo, todas as quais fazem com que essas organizações não apenas performem num nível muito acima das suas concorrentes, como tenham seres humanos muito mais plenos e satisfeitos que trabalham nelas. Uma frase maravilhosa que existe nesse livro é de que a tragédia do nosso tempo é que nós confundimos prosperidade com crescimento. Caso você já tenha lido tudo isso, e você queira mais sugestões de livros, dá uma olhada nesse vídeo aqui, em que eu falo sobre as minhas 23 recomendações de livros para você ler em 2023. Porque se esses 6 livros não darem conta, tenho certeza que alguma coisa dentro desses 23 vai conseguir.